Botafogo A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradição aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910 Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz